E fala galera do YouTube, quem tá falando aqui é o Netão Game, e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal, e galera trago aqui hoje a vocês, Zula, um jogo bem, bem foda mesmo aí, e galera eu vou pedindo pra vocês no início do vídeo deixar aquele likezão filé pra nós aí, que eu sei que vocês são foda e vão deixar aquele like pra fortalecer o canal, demorou? Então bora procurar uma sala aqui mano, procurar uma sala boa aqui né mano, tem uma aqui quase cheia véi, tá cheia, não, vamos desarme mesmo, vamos aqui ver, vamos ver, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui, beleza, só vamos então, vamos começar aqui galera, Pelo jeito os cara tá pesado já não, olha aí mano, os cara tá matando já Cadê mano, ó, 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 hum, é foda hein, vixi mano, vamos mostrar quem é nós aqui mano, aí nós vai e morre, tudinho né, porque, pelo amor deus né mano, Eu vou aqui, pra onde nós vai, pra onde nós vai, ó, dá um tiro aqui, que eu não sei não mano, Vamos pegar a granada na mão, ó, o cara tá atacando granada já mano, Esse cara é vida louca mano, ó, tiramos XP de 1, com certeza que tá aqui dentro da cabaninha aqui mano, da casa, hum, o cara tá atacando granada com força hein, e tem família, Nossa, que estranho, nossa galera, muito estranho, eita mano, tô fudido, ai mano, mas pelo menos eu tirei, eu tirei vida do cara hein, Nós ficou sozinho no mapa também mano, tá doido? Assim não dá não, assim não tem como não mano Nossa, esse cara tá pesado ali já velho Opa, tiramos vida de alguém aí Esperar esses malucos aqui mano, mas tá lascado hein Opa, matei um pelo menos, matei um mas minha vida tá muito baixa também Caramba mano, que tenso, que tenso Ai mano, eu quase matei ele, se eu não tivesse pulado eu acho que eu tinha matado ele galera Meu Deus do céu mano, quase matei ele velho, quase mesmo Olá mano, esqueci como é que fala olá, mas de boa, olá Olá, olá Nossa mano, o cara é cuzão não, tá com uma bomba bem aqui mano, o cara é cuzão velho Opa, olha a bomba aí papito Aí você não morreu, sai mano, eu me entreguei demais mano Ae, container, nessa eu já joguei uma vez já, na live, só que a live não tava muito boa então não joguei Nossa, cadê o cara, cadê o cara, meu irmão Nossa, meu irmão O cara bota pra dar tiro mesmo Nossa senhora mano, a granada do cara explodiu no ar mano Olha a bomba aí, eu deserro ela Ah, já morri mano, não dá nada não, vai 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 Comece com o bagulho agora e ficou louco mano, vai 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 filho Vai filho Vai mano, vai mano Segura aí minha granada É tos Eita mano Pô, faltou eu ter matado o cara né O cara mal nasceu coitado, mal nasceu tá morto O cara nem nasceu time, olha lá time, morreu time O cara morreu time, olha lá mano, olha lá time ó Nossa, errei mano, errei mano Nossa, o cara tomou um tiro de sniper agora ali ó Mas parece que se eu deserro ela Opa, acertei bala no cara pelo menos hein mano Nossa mano, a granada do meu lado mano Me invadi do lado diferente aqui Nossa, mas tá morrendo time, tá morrendo mano Nossa, eu ataque o granada, fusão, fusão Vou matar a granada, quero matar uma granada, vem cá Não matei Não matei Eita, pelo menos matei um mano Haha, double kill filho, mais um vai Família, o certo é parar e atirar né Eu to atirando e andando mano Nossa, to ceguinho mano, vou morrer mano, to cego Eita mano, que isso velho To levando o time dos cara tudinho mano Olha o cara aqui, covarde Esse cara nem nasceu direito mano Cê é louco mano Gostei dessa fase mano, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Nossa, cuzão, deu nem tempo mano Pera aí, deixa ele comigo então Ele ta achando que ele é o Batman Olha lá, vai lá nele lá Ih, não, nem acertei no cara mano Olha o cara aqui dando ali Nossa Poxa, não ta morrendo velho, não ta morrendo Nós não ta aguentando com os cara Nós não ta aguentando com os cara mano Opa Nossa mano Haha Fiquei lá em 7 barra 6 lá Vamos ver o que nós ganhamos aqui Ó, abriu uma caixa Não entendo disso daqui galera Se alguém souber pra que que serve essas coisas aqui De ferro, cromo, titânio Deixa no comentário do vídeo aí mano Que eu não entendo o que que é esse aqui velho Sei lá mano, eu só sei que eu to ganhando mas Pra que serve eu não sei não Haha Ah é Então galera Esse vídeo vai ficando por aqui Foi um pequeno gameplay de Zula aí mano E galera Se você gostou deixa o seu like Pra apoiar o canal E se inscreva no canal E seja muito bem vindo aí A todos os inscritos do canal Valeu galera Fiquem com Deus Deixa o seu like E falou